Gente, a obrigação da pessoa que se inscreve para um concurso, de que quer fazer aquele concurso, primeiramente, é acessar o site de inscrição e ler atentamente a todos os detalhes que tem nesse site, na página desse site. Segundo, baixar o edital e ler o edital, pelo menos os principais pontos, e aqueles principais pontos onde tem uma das, por exemplo, qual o horário de prova, essas coisas, você precisa saber. Sabe por quê? Porque a gente aqui que grava vídeo para o YouTube e você que não é inscrito no canal, se quiser ser, se inscreva, será muito bem-vindo. E para você que já é meu inscrito, você sabe que a gente aqui faz alguns vídeos falando sobre editais, só que a gente não consegue ver todas as atualizações. O concurso não é da pessoa que está gravando esse edital, ok? Esse vídeo, não é. O concurso é teu. Então você que tem que ir lá no site e ficar olhando, ou entrar em grupo, ou acompanhar a banca no Instagram, não sei, você tem que se virar. O que a gente faz aqui é tentar ajudar com algumas dicas, a gente passa aqui algumas informações e você deve assistir aos meus vídeos e assista aos outros vídeos de outras pessoas falando sobre edital. Eu aprendi muito, muito, quando eu comecei a observar as pessoas falando, dando dicas. E eu pegava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, testava, via se era bom ou se não era, separava o que era bom para mim e o que não era bom para mim, e eu fui crescendo, sabe? Então, é impossível, aqui do canal Concurseira Araújo, pegar todas as atualizações, principalmente depois que saiu o edital. Cara, quando sai o edital, eles vão prorrogar a inscrição, eles vão mudar a vaga, eles vão mudar a disciplina, eles vão acrescentar uma coisinha, colocar outra, eles vão fazer o que eles quiserem fazer, sabe? Agora, eu não consigo, são quantos concursos? Aí o que a gente faz aqui é tentar ajudar com um pouquinho, sabe? É o mesmo pouquinho que às vezes eu peço aqui para você deixar um like, deixar um comentário, entendeu? Às vezes, pô, vai fazer o concurso tal, pô, a gente tem o edital aqui, aí eu estou te pedindo ajuda, é um pouquinho, tá? É um pouquinho, porque eu já vi gente vendendo edital aí a preços que eu acho que é fora do padrão, entendeu? Então, o que a gente faz aqui é para ajudar a você que quer passar no concurso, e muitas das vezes você que não tem muito tempo para ficar, sei lá, estudando muito, e pô, você vai pegar ali as informações básicas, vai pegar um edital verticalizado, aí você já tem o seu cursinho, o seu vídeo aí, ou você assiste aqui no YouTube mesmo, não sei, e você vai começar a estudar, porque você não tem tempo, aí você só chega em casa, faz o que tem que fazer e já começa a estudar, ou acorda de manhã cedo e já começa a estudar, porque você não tem tempo, sabe? Para você ficar minuciosamente, não, aí a gente vem aqui e dá um detalhe, dá um detalhe aqui, dá um detalhe ali, e você continua observando as notícias, entra no site toda semana, gente, quem quer passar em concurso, desculpa, quem quer passar em concurso, não fica perdendo tempo com outras coisas, a realidade é essa, verdade seja dita, tá? Não, não é, entendeu? A pessoa vai entrar, se é aquele concurso ali que eu quero, pô, tô ali, toda semana vendo ali se tem alguma alteração, entendeu? O concurseiro que vai ser aprovado, ele faz isso que eu falei, acompanha o seu concurso, lê o edital, muitas das vezes tem uma organização top e estuda muito, é só isso, tá? E estuda muito, beleza? Então, é só uma resposta aqui que eu resolvi deixar, deixa o seu comentário, infelizmente como eu disse, não, é impossível, é impossível a gente ter, falar algumas coisas aqui sobre os concursos, entendeu? Inclusive eu tô pra colocar aqui lançamentos de vídeos pra saber como que foram essas provas, principalmente as provas que eu fiz o vídeo falando sobre o edital, de deixar tudo programado, entendeu? A gente não vive do YouTube, né? Infelizmente, ou felizmente, a gente não vive do YouTube, então não tem como, a gente tem outras coisas a ser feita, a fazer, a gente tem uma rotina, a gente tem a nossa vida fora aqui do YouTube, a gente não é só o YouTube, e a banca organizadora, as bancas não me pagam, então não tem por que eu ficar anunciando. Agora, você com certeza, você deve sim observar ali, cada semana, o seu, o site ali, a banca organizadora, tá bom? Vou ficando por aqui, até a merda.